Ó, juro, já veio muitas pessoas, fãs de outras pessoas aqui na frente, fizeram barulho, mas nada igual de hoje, nada, nada, nada. Como é que vocês discordem? Não chega nem perto, e gente me mandando DM, não, que eu tô pegando um avião, eu quero ver o Christian, pelo amor de Deus. E família, família que nem falava mais comigo, tava querendo falar, você nem fala comigo, manda um vídeo dele, não vou mandar pra você. Façam muito barulho, recebam com muito carinho o nosso convidado de hoje, Christian Chaves. Nossa, mano, prazerão, prazerão pra mim estarem aqui. Prazer, nossa. Obrigado, obrigado. Gostou? Oi, Brasil. Eu adorei, eu adorei, eu fiquei tipo assim de, nós estamos aqui no Elite Way School. Igualzinho. Brasil é a sua segunda casa. É, quase primeira. Quase primeira. Não sei, eu sempre falo que na vida passada eu fui brasileiro, porque desde a primeira vez que eu cheguei ao Brasil, eu senti uma coisa muito estranha. É um magnetismo muito, muito forte pelo Brasil, pela cultura, por tudo, por tudo, pela cultura, da música, o jeito das pessoas. Eu não sei, então eu falei, eu tenho que aprender português, cara, pra falar com as pessoas melhor. E português é uma língua muito difícil. É. Ela se assemelha com o espanhol, é bem difícil. É bem difícil. Acho que tem coisas simples, muito, tem palavras que são muito parecidas no espanhol, mas que o significado é completamente distinto. Sério? Sim. Ó, deixa eu te perguntar, você falou que quando você veio pro Brasil pela primeira vez, foi um choque, foi tipo, nossa, o que que é isso? Mas antes de você vir pro Brasil, você já imaginava que o Brasil era assim? O que você imaginava do Brasil? Muito futebol. Carnaval. Carnaval, muito futebol, muito... Samba. É, a gente trança por todos os lados, né? É uma ideia que a gente tem, que o gringo tem lá fora do Brasil, que o brasileiro trança o dia inteiro. É uma putaria aqui. Acontece, não, mas acho que não é o dia inteiro. Não é o dia inteiro. Mas às vezes é. Às vezes é o dia inteiro. Mas eu sei, fica de boa. Tá tranquilo. Tá bom, sim. Por que não? Eu adoro isso. Nossa, gente, quem não? Com certeza. Então, na sua imaginação, o Brasil era um lugar maravilhoso. Putaria, alegria. Putaria, alegria, futebol, sabe? O Cristo de Curcuvado, a caipirinha, popossudas, popossudos. É, eu achei... Qual que é a sua coisa preferida do Brasil, então? Então. Então, vamos falar a sério. Acho que as pessoas, o jeito das pessoas. É uma coisa muito, muito especial. A verdade é que o brasileiro, o fã, o brasileiro faz sentir uma... Te faz sentir em casa, né? E até mais especial aqui em casa. Mas também acho que o mexicano e o brasileiro tem coisas muito parecidas. Muito. É. Acho que culturalmente o jeito de lidar também, de ser, assim, alegre, feliz, musical e tal. Mas eu queria saber, desde o comecinho, assim, cara, você é um cara que faz muito sucesso no Brasil, já tem muito tempo, tem muitos fãs. E eu queria saber um pouquinho da sua história, mas desde molequinho mesmo, desde pequeno. Você sempre quis ser artista, cantor, dançarino, meu irmão? Sempre. Sempre, sempre. Eu lembro que eu assisti umas... Eu fui pra assistir um show de teatro musical. Então... Quantos anos? Eu tinha umas oito. Novinho. Novinho. Aham. E eu lembro que eu fiquei assim, tipo, nossa, você pode cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo. E era muito, muito... Fiquei chocado. Então, eu falei, eu quero fazer isso. Então, meus pais ficavam, tipo, de, não, você tem que estudiar primeiro. Mas, meu pai sempre foi assim, tipo, eu queria aulas de canto, aulas de dança. E ele falava, tá, mas você vai fazer também karate. Falava, nossa, pô, eu sou viadinho, eu gosto dessas coisas. Mas, não, não falava, não. Mas você ficou assim. Mas você chegou a fazer karate? É, eu fiz, eu fiz. Eu gostava, eu gostava. As katas. Você era bom? Bom? Não, não. Não vou mentir pra conviver, né? Não, não. A verdade é que era, ah, bom. Mas eu odeava, porque ao final da classe, ao final da aula, você tinha como 10 minutos que a gente tinha que... Trocação. É, é. Eu odeava isso. Eu falava, nossa. Aí vem, agora... Doido pra dançar, doido pra cantar. É. Você fazia só pelo seu pai, então, o cara do... É, é. Mas meu pai, ele tentou, sabe? Ele tentou, ele falou assim como... Ah, então você quer dançar? Sim. Tá bom. Mas você faz futebol. Nossa. Tá bom. E como é que foi o Christian no futebol? Nossa. Nossa. Um desastre. Não. Não, não deu. Mas eu tentei. E meu pai, a coisa linda do meu pai é que ele nunca falou não. Ele quis pôr opções, sabe? Assim de, ah, então você quer fazer dancinha? Então faz isso aqui pro seu pai. Então faz isso mais masculino, né? E aí, ah, então tá. Eu fiz. Eu consegui. Mas o futebol... A coisa engraçada é que a primeira novela que eu fiz lá no México, o personagem era um jogador de futebol. Então, eu lembro no casting, eles me perguntaram. Então, a última coisa, você joga futebol? E eu fiquei assim, tipo, dizendo... Nossa, mas eu... Sim. Eles falaram, mas muito bom, assim, tipo, profissional. Sim. Mentiu demais. Eu menti demais. E na hora que viram que você não era tão bom assim? Eu tentei. Eu tentei um mês e meio antes de começar as gravações. Eu, sabe, fiquei assim na aula, assim, tipo... Treinando. Eu não consegui nada. Eu fazia uma coisa que eles falam, o sombrero, o sombrerinho, acho que... O chapão, o chapéu, acho que você... Passa a bola por cima da pessoa. Sim, chapéu. Eu consegui isso. Só isso. Só isso. Mas, quando você leia o roteiro, no primeiro episódio, eu disse... O Fértil, porque o nome era Fernando, mas eles falavam de Fértil. Falava, o Fértil dá uma... Como se chama isso que faz... Bicicleta? Bicicleta? Não, não, não. Carretilha? Você... Mortal. Quase. Voleio. Mas, deixa eu ver. Alguma dessas coisas... Cambalhota. Mas, em espanhol, se chama uma... Piruleta? Piranha. Não, piranha. Eu ia falar isso não. Não, isso é uma coisa muito complicada. Tipo que você dá uma batada assim... Com... Sabe? Com os pés voando. Uma coisa... Não, bicicleta. Sim, mas não era. Mas não era. Sim, dá um pulo, bicicleta, bicicleta. Eu falei assim de tipo, eu não sei nem como jogar e vocês querem que eu... Acrobacia? É, mas eu ia renunciar, quase renúncio. Eu falei com o produtor e eu falei, não sei mentir pra você, eu não sei, eu não jogo futebol. Você queria trabalhar? Sim, ele ficou rindo e ele falou, nossa, mas para isso eles têm dobles, não? Pra fazer isso e eu falei, nossa. Fiquei um mês e meio, tipo, nem dormia. Porque eu falava, nossa, como é assim que o universo deu pra mim a primeira oportunidade... De uma coisa que eu não sei. E com uma coisa que sabem que eu odeio. Eu falava assim, Deus, por quê? Se você sabe que eu não gosto. Como que ele falou assim, então tá. Você começou a assistir mais futebol, começou a estudar. É, ao princípio sim, depois eu caguei. Quantos anos você tinha pra gente entender? Eu tinha 19 anos. 19. 20. Tchau.